Fala pescador e pescadora, PG aqui para mais um vídeo aqui no canal, hoje mostrando a isca cruel da KV na prática. Para quem não viu, tem um review aqui, onde eu mostro tamanho, peso, cores, o detalhe da barbela, essa barbela reta com uma dobrinha, dá para ver aqui direitinho, onde você consegue fazer uma chamadinha, espalhar bastante água, quase um popper, e é uma isca que rebola muito bem, trabalha muito bem na água, mesmo com essa característica reta. Agora nós vamos colocar ela na prática. Vamos ver se pega alguma coisa, vamos ver se pega peixe. Hoje não é um dia muito bacana, já choveu, parou, choveu, parou, nós estamos aí com problema de pressão, mas eu acredito que mesmo em uma condição ruim, com água bem suja e com variação de pressão, ela pega, porque como é uma isca que chama muita atenção do pesqueiro, ela espalha bastante água, dá para você fazer uma chamadinha bem bacana, e depois que você faz a chamadinha, você dá uma afundadinha nela, o peixe não vai muito subir na superfície hoje, ele vai tentar ter a tendência de pegar mais embaixo, porque a pressão variou, então você faz a chamada para vasculhar, chamar a atenção dos peixes que estão bem próximos, do pesqueiro que a gente chama, afunda ela, se o peixe estiver ali, com certeza ele vai pegar. Vamos ver se na prática vocês gostam da isca, eu já tinha feito teste com ela antes, de colocar na loja, como sabe, o pessoal, eu sempre testo todas as iscas antes de colocar na loja, já peguei bastante roubado com ela, muito eficiente, é isso que eu gostei demais, por isso que eu estou trazendo aí para vocês. Vamos começar a bater aí, vamos ver o que a gente encontra, né? Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar uns peixinhos aí para mostrar para vocês. Não é uma isca que vocês vão conseguir ver muito fácil no vídeo, porque é uma isca que afunda um pouquinho, vocês conseguem ver essa chamadinha, né? A chamadinha que é bem violenta, vocês conseguem ver, mas quando ela afunda não vai dar para ver tão claramente, mas a intenção é mostrar para vocês esse trabalho, né? Agora eu vou falar um pouquinho do trabalho, você vai jogar no ponto onde você quer, vai fazer uma, duas chamadinhas, tá vendo? Depois você chama e afunda um pouquinho, chama e afunda um pouquinho, afunda um pouquinho. Pode até trabalhar um pouquinho de recolhendo assim, porque é uma isca que nada muito bem, né? Se você olhar aqui, vamos ver se dá para pegar no vídeo aí, ela rebola bem, quando você recolhe, tá vendo? É uma isca que rebola muito bem, ela nada muito bem na minha água, mesmo com essa barbela quadrada, né? Reta. E ela afunda até que legal, viu? Vamos ver se a gente consegue bater um peixinho aí. Se encontrar, se o peixe estiver fatalmente, ele vai se interessar, né? Principalmente porque é uma isca que chama tanta atenção, né? Ela faz tanto barulho. Ó, ó, você viu, rapaz? Nossa, vou tentar de novo, porque ele não sentiu o anzol, não. Você viu? Dei a chamadinha, o peixe subiu. Acho que deu para pegar na câmera. Tomara que dê dado, porque com certeza vocês vão ficar maluco. Deu para ver a silhueta do peixe. Não é peixe grande, não, mas eu dei a chamada, o peixe subiu e ele refugou depois. Vamos ver se a gente consegue levantar ele de novo. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Ele está aí. Aí pelo menos a gente já viu que tem um peixe. É que ele está tão manhoso, acho que é capaz de ele dar só uma chance e não voltar mais, mesmo não sentindo o anzol. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Tentar jogar mais perto do pau. É um peixinho legal, um peixinho que eu queria mostrar para vocês. Não sei se saiu na câmera, né? Tomara que sim. Então, mas é assim o trabalho. Dá aquela chamadinha, dá duas, três aradinhas embaixo. Trabalho, mas muito bom para roubá-lo que ele fica doido, doido, doido. Vamos lá de novo. Os porvinhos estão comendo minha orelha. Estão comendo minha orelha todinha. Vamos lá de novo, que está bonito esse lugarzinho aí. Vamos ver. Ó, pegou. 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 Pegou até bonzinho, viu? Pegou. Falei para você. Dá a chamadinha, afunda a isca, que a tendência é pegar. A isca é muito boa. Pegou um bonitão aqui, um perva. Tamanho até legal para o dia de hoje. Mas é o que eu falei para você. Isca cruel da KV. Funciona e funciona muito bem. Tem uma chamada mortal, né? E se fosse só isso, já seria bom. Mas além disso, ó o bonitão aqui, ó. Calma. Aí, ó. Vou mostrar para vocês. Esse é um pé vá. Pé vinha bonitinho. Pequenininho, não é grande, não tem nem tamanho ainda, mas vai crescer. Vai para lá, vai. Vai nadar. Ó. Saiu empinando ainda. Vou mostrar a isca para vocês. Isca cruel da KV. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você acessar todas as cores, para vocês verem o preço. Tem aqui no www.espaçopesca.com.br Uma isca que tem uma chamada mortal, mas além disso, ela tem as outras características de isca de meia água muito bem definidas também. Ela nada muito bem. Você consegue fazer chamada, afundar, trabalhar. Uma isca que vale muito a pena você ter na sua caixa de pesca, pessoal. Valeu? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do joinha. Ajuda a gente a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem um botãozão enorme aqui embaixo. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.